Irmãos, saudações do Pai em Cristo Jesus Que alegria poder estar aqui Nessa segunda noite Podendo entender o que Deus tem pra nós Aleluia! Porque eu viajei mais de mil quilômetros pra estar aqui São Paulo aqui, vai dar essa média Berto de mil quilômetros E quando a gente faz uma viagem dessa A gente fica pensando Deus, tem tanto pregador lá Que prega muito melhor Tem muito mais graça Por que o Senhor está nos levando? Deus tem que ter um propósito Ele não mexe os seus vasos da prateleira à toa Aleluia! 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 Então, Deus tem propósito aqui Aleluia! 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 Queria que você abrisse a palavra do Senhor Evangelho de Marcos Mesmo texto que abrimos ontem Marcos Capítulo de número 6 Versículo de número 30 Evangelho de Marcos Capítulo de número 6 Versículo de número 30 Quando você encontrar Em bom som Glória a Deus Glória a Deus Evangelho de Marcos Capítulo 6 Versículo de número 30 Versículo de número 30 Está escrito assim Retornaram os apóstolos E reuniram-se com Jesus Para lhe relatar tudo o quanto haviam feito e ensinado Então, convidou Jesus A eles Vinde somente vós comigo para um lugar deserto E descansar um pouco Pois a multidão dos que chegavam e partiam Era tão grande Que sequer eles tinham tempo para comer E saindo do barco E saindo de barco Foram para um local despovoado Entretanto, muitos dos que viram-se Dos que viram retirando-se Tendo-os reconhecido Saíram correndo a pé de todas as cidades E chegaram lá antes deles Quando Jesus desceu do barco Observou enorme ajuntamento de pessoas Sentiu compaixão delas Porquanto eram como ovelhas Sem pastor E sem demora Passou-lhe a ministrar-lhes Muitas coisas E com o passar das horas Ao final da tarde Chegando E por isso os discípulos Se aproximaram de Jesus E avisaram Este lugar é o deserto E a hora já é avançada Despede-os Pois a multidão Para que possam ir aos campos Aos povos Vizinhos comprar Para si o que comer Jesus, porém Respondeu Provei-te-lhes Vós mesmo de comer Ao que lhe replicaram Dizendo Devemos Ir comprar Cerca de duzentos Denários de pão Para dar-lhes de comer Mas Jesus Mas Jesus Lhes indagava Quantos pães Tendiam E verificaram E tendo sido informado Comunicaram Cinco pães E dois peixes E Jesus E Jesus determinou Que lhes fizesse Como Que todo o povo Se acomodasse Em grupos Reclinados Sobre a delva Do campo E assim fizeram Assentando em grupos De cem e cem De cinquenta e cinquenta E tomando ele O cinco pães E os dois peixes Elevou os olhos Aos céus E rendeu graças E o partiu E a seguir Os entregou Seus discípulos Para que servissem ao povo De maneira que repartiu Os dois peixes Entre toda aquela Multidão ali reunida Todas as pessoas Que comeram A vontade E ficaram satisfeitas Os discípulos Ainda recolheram Doze cestos Repretos De pedaços de pão E peixe E foram alimentados ali Cinco mil homens Naquele dia Só até aí Diga glória a Deus Glória a Deus Bota a Bíblia Na cadeira um minuto Amém Pega na mão De alguém Próximo a você Dá uma olhada No olho Dessa pessoa E dá um sorriso Para ela Não sei se você já Deu boa noite Para ela Mas dá uma boa noite Diga para ela Você é muito especial Isso Libera uma palavra Libera uma palavra Profética Na vida dessa pessoa Diga para ela Diga para ela Sim Hoje O Senhor Vai olhar dentro Dentro de você Dentro de você Oh glória Vamos orar mais uma vez Papai Te damos graças Por mais uma vez Podermos nos reunir Na tua casa Te damos graças Porque o Senhor Porque o Senhor Como o Senhor quer Da maneira que o Senhor quer O tempo que o Senhor quer Pai Nesta noite Eu erro as minhas mãos aos céus Pedindo a tua graça Pedindo a tua compaixão Pedindo a tua misericórdia Ami Ami Senhor A força Alcançado Remova o que não tem vigor nenhum Deus Quebra Cadeias Quebra Cadeias Quebra mal seja desterrado em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo quebra cadeias quebra irmãs em nome de Jesus Senhor aquilo que foi lançado contra a vida do meu irmão da minha irmã em nome de Jesus vai batendo em tentinada nesta noite para a glória do seu nome só quem concorda comigo chame a mão pro alto, aplaude glorifica Jesus Cristo qualquer um merece presente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus São do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Bom deixa eu ver que horas são 8 e 15 dá certo aí olha o seu relógio no smartphone 8 e 15 7 então vamos ver se é até 9 horas está bom para você está bem até 9 horas está bem bom o texto que acabamos de ler começa dizendo que os discípulos retornaram a Jesus vou dizer de novo o texto que começamos a ler que lemos diz que os discípulos retornaram a Jesus se eles retornaram a Jesus sucederam é porque Jesus tinha enviado eles em uma missão eles vão da missão que Jesus lhe ortoga e aí eles retornam e eles retornam alegres eles retornam satisfeitos eles retornam felizes por quê? porque tiveram um bom encontro porque foram bem sucedidos e aí então eu começo a ministrar no meu coração olha para mim por favor em nome de Jesus toda vez que você sair para fazer algo debaixo da palavra de Jesus segundo a orientação de Jesus segundo a direção de Jesus você pode ter certeza de uma coisa você vai ser bem sucedido você vai ser bem sucedida não tem ninguém que sai debaixo de uma palavra de Deus e volta com tristeza volta angustiado volta entristecido não porque quando você sai debaixo de uma palavra você sai debaixo de uma cobertura você sai com uma autoridade você sai com uma proteção Deus 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 vai abertar aqui hoje vai abertar aqui hoje então a pergunta é as coisas estão dando errado está vendo as coisas estão dando errado se estão dando errado pode ser porque você não está fazendo de acordo com o ar porque quando você sai de acordo com a palavra do mestre você encontra demônios mas você diz sai você encontra enfermidade mas você diz sai porque quando Jesus disse para eles ele disse vai e diz o reino do céu está chegado curai os enfermos expulsai os demônios quem faz os reforços e ressuscitai os mortos olha para mim que o negócio é sério quando Jesus manda eles não manda vazios manda cheios manda cheios manda cheios ele te dá uma autoridade ele te dá subsídio para que você possa concluir aquilo que ele mandou você fazer então Jesus manda eles mas Jesus sabe que eles vão encontrar na mente demônios Jesus sabe que vai aparecer demônios na tua vida mas ele te dá autoridade para dizer sai ele sabe que vai aparecer demônios no teu caminho mas você não tem que ter medo dos demônios você tem que saber que você tem autoridade para dizer pode é de nada aleluia aleluia escuta escuta eu estou morrendo ele sabe que enfermidades vão aparecer infernos vão aparecer doenças vão aparecer mas ele te dá autoridade para dizer sai oh meu Deus oh meu Deus eu sei que eu tenho autoridade para dizer que eu não bate em retirada para dizer que eu não bate em retirada para dizer que eu não bate em retirada eu não bate em retirada eu não sei eu sei eu sei eu sei porque quando ele te manda fazer alguma coisa ele não te manda fazer de escravido não oh meu Deus oh meu Deus será que alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo? o problema se dá quando eu saio para fazer algo sem ele ter me mandado quando eu saio daí no meu querer na minha vontade quando eu resolvo fazer do meu jeito aí eu vejo que você faça um autoexame está dando certo ou está dando errado? deu certo ou deu errado? porque o problema não é os problemas que aparecem no nosso caminho o problema não é demônios o problema não é enfermidade o problema não é a obra o problema não é a morte porque quando tudo isso aparece mas você está de parte da cobertura você é a solução oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus a solução de cura aqui hoje a solução de vida está sendo aqui hoje Ele adora a tchau Rebindura Canção Aleluia Aleluia Escuta o que eu estou falando Sai da margem Entra no caminho Sai da margem Entra no caminho Sai da margem Vai debaixo da palavra Vai debaixo da autoridade Vai debaixo De uma palavra Do mestre que vai dar tudo certo Casamento vai dar certo Namoro vai dar certo Coivado vai dar certo Empresa vai dar certo Ministério vai dar certo Eles vão e voltam felizes Por que? Imagina a casa dos discípulos do Senhor Deu tudo certo Mandei o demônio sair e ele saiu Mandei a eternidade sair e ela saiu Morando com lefrão e o lefrão escolhido Voltaram com sorrisão de orelha a orelha Você precisa dessa alegria Você precisa viver dessa experiência A experiência de estar debaixo de uma palavra E ver todas as coisas Construindo para o seu favor Que o texto de todas as coisas Corroperam para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados Andam segundo o seu propósito Glória a Deus E o céu está se movimentando hoje O céu está se movimentando hoje E quem tiver na palavra Vai ver milagres Quem tiver na palavra Vai ver milagres Vai ver milagres Vai ver milagres É ensinar Diga de novo Faz igual como fizeram É ensinar Então olha que é uma didática Uma pedagogia Na administração dos apóstolos Qual que é a pedagogia dos apóstolos Fazer e ensinar Quer dizer que não dá para ensinar Sem fazer Ah eu vou dizer de novo Alguém vai entender Os apóstolos falaram Senhor Assim nós fizemos Assim nós ensinamos Quer dizer que a didática deles Era fazer primeiro E ensinar depois Olha meu Deus Vai apertar aqui Vai apertar aqui agora Vai apertar Sabe qual é o nosso problema É que a gente quer ensinar Sem fazer Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Sabe qual é o nosso problema É que você quer ensinar Sem fazer Aí não dá Para ensinar tem que fazer Não tem como ensinar perdão sem perdoar Não tem como ensinar perdão sem perdoar Não tem como ensinar amor sem amar E esse é o nosso problema E esse é o nosso maior problema Pergunta para a pessoa que está do teu lado Você me ensinar fazendo É que eu vou ter que me ensinar fazendo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? de Jesus, o evangelho de Jesus e dos apóstolos, eles fazem e ensinam a fazer, e aí você quer converter seu patrão, você quer converter sua mãe, você quer converter seu marido, você quer converter as pessoas com palavra, só que as pessoas querem ver você praticando o evangelho, eu posso parar aqui, eu posso parar aqui, eu paro, se eu não tiver gostado, eu paro, mas eu vou te dizer, se você não fizer, ninguém vai aprender nada, até o cara profetizar, ele tem que ver alguém profetizando, eu estou falando coisa profunda aqui, por isso que todo profeta tinha que andar com o profeta, agora vai apertar, pode apertar, aí o irmão vem e fala, eu recebi dono de profecia no monte, eu recebi dono de revelação, não é assim, todos os profetas da bíblia, andaram com o profeta, andaram junto, andaram, aí para profetir, não pediu, aí eles estavam olhando, aí eles estavam olhando, olhando, e aí eles estavam olhando, e aí andava, andava mais um pouco, com Elias, aí Elias profetizava, assim, aí Elias orava, Elias orava, Elias orava, aí eles, aqui ó, olhando, 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 Aleluia, Aleluia, Ah é assim, é assim, é assim, é assim, não vem com essa conversa, você é profeta, nunca foi moço de ninguém, nunca foi moço de ninguém, Aleluia, 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 Glória a Deus, gente, o negócio é sério aqui, Glória a Deus, e se perguntaram para Jesus, quem te deu autoridade, para fazer o que tu fazes, aí Jesus disse, você quer no batismo de João? Alguém pergou, alguém pergou, alguém pergou, você crê em João? Você crê no batismo de João, que o batismo dele é do céu? O que eu ia falar para você, que uma pessoa que você não crê, que não adianta? Aleluia, olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, você precisa parar de falar, começar a fazer, Glória a Deus, glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Quando você começa a praticar, a fazer, tudo muda. As pessoas já não querem te ouvir. Elas começam a te observar. Escuta, escuta o que eu vou dizer agora. Eu vou falar isso aqui e vou sair desse ponto. Eu vou falar isso e vou sair desse ponto. As pessoas vão contradizer o que você fala. Vou dizer de novo. As pessoas têm como contradizer o que você fala. Mas não têm como contradizer o que você faz. E no meio do céu. E no meio do céu. E no meio do céu. Podem contradizer as suas palavras. Mas as suas ações não. As suas ações não. Glória a Deus. Eu falei para não mexer comigo. Eu falei para não mexer comigo. Quando eles falam para Jesus. Eles voltam. De uma batalha. Porque toda missão. Toda missão do reino de Deus é uma batalha. Toda vez que você levanta de manhã e sai para trabalhar. Você vai para uma guerra. Toda vez que você levanta e vai para a escola. Você vai para uma guerra. Por quê? Porque se você é nascido de novo. Você é uma luz. Andando. Nas trevas. No mundo. Então é um confronto. É um choque. Porque as trevas recuam da luz. Mas elas recuam obrigadas. Elas não recuam a boa. Então vai ser a luz. Se apaga as trevas. As trevas tomam conta. Quer dizer que elas são afastadas da força. Oh meu Deus. Alguém entende? Alguém entende? Alguém entende? Então eles foram para uma batalha. Eles foram para uma guerra. Expulsaram demônios. Curaram e pregaram. Onde é? A nossa vida é um desgaste. Por que você chega em casa no final do dia. E você chega e fala. Eu estou morto hoje. Eu estou morta hoje. Por quê? Foi apenas um cansaço físico? Não. Foi tudo um desgaste. Físico. Emocional. E espiritual. Você já percebeu? Você já viveu o momento de dormir e acordar do jeito que você dormiu? Parece que você não dormiu. Eu vou estar cansado. Já se perguntou. Meu Deus. O que está acontecendo? Eu durmo, mas acordo cansado. Porque não é o corpo que está mal. É o espírito e a alma. Porque é um milagre. Porque é se desgastar. Quando eles voltam para Jesus. Escuta. Eles esqueceram. Eles voltam felizes. Contando tudo o que eles fizeram. Sorriso de orelha a orelha. Mas Jesus olha para eles. E olha além do sorriso deles. Porque às vezes você está até sorrindo. Mas a sua alma está cansada. Às vezes você está até sorrindo. Porque você teve uma vitória. Comprou um carro. Comprou uma casa. Comprou uma moto. Abriu um negócio. Você está sorrindo com aquela vitória. Mas a sua alma está cansada pela vitória. A sua alma está desgastada. Para aquela conquista. Você pega qualquer lutador aí. Em NRA. Quando ele sai. Do rique. Ele pode sair por cinturão. Mas ele está doido. Porque o desgaste foi muito grande. De gaste emocional. Físico. Ele saiu campeão. Mas está cansado. Está batido. E tem muito crente vivendo essa realidade. Está tendo vitória. Está conquistando. Deus está operando. Está. Mas por dentro. Você está pagando um preço terrível. É um cansaço. Um esportamento. É um abatimento. Todo mundo está olhando. E vendo o seu sorriso. Mas Jesus olha. E vê dentro do sorriso. Jesus olha e diz assim. Você precisa descansar. Eu estou bem cansado. Você precisa descansar. Você precisa de repouso. Olha Deus. Olha Deus. Olha Deus. Olha Deus. Jesus olha e diz. Bacana essa vitória que você teve. Foi no meu nome. Mas eu estou vendo que você está cansado. Olha Deus. Eu estou vendo o estado da tua alma. Eu estou vendo por dentro. Você precisa de descanso. Você precisa de uma terapia. Você precisa que eu te perca um pouco para descansar. Olha Deus. Aleluia. Olha Deus. Aleluia. Olha Deus. Aí Jesus diz isso para eles. Vamos para um lugar. Vamos para um lugar só. Para vocês descansarem um pouco. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso maior problema? É não reconhecer as nossas fragilidades. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o nosso maior problema? Tem um monte de gente que está caindo. Mas quer dar para vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Reconhece. Jesus já identificou a sua alma cansada. Você só tem que abaixar as mãos e dizer a verdade. Me renova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê você que precisa desse descanso? Cadê você que precisa desse removo? Você vai começar a receber Ele agora. Você vai começar a receber este removo de Deus agora. Recebe. 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 Em nome de Jesus. Recebe agora. Glória a Deus. 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 A vida deles, Jesus, não era tão corrida. Glória a Deus. O texto diz que eles não tinham tempo nem de parar comendo. Eu não sei se já aconteceu com você. Mas se chegar no final do dia e você não ter tido tempo de parar. para comer um prato de comida. Um arroz e um feijão e um ovo frio. Uma saladinha. Já aconteceu com você. Passar o dia. E o que deu para você comer foi só aquela coxinha endemoniada de gordura. Aquela coxinha que faz para todo o teu fígado. Você passou o dia que você comeu foi com uma coxinha. Um levante. Você não teve medo para comer. Tem pessoas vivendo essa rotina dia após dia. Dia após dia. Só que aí Jesus vai e diz. Você precisa de descanso. Você precisa de descanso. Você precisa de descanso. Ah, my God. I'm a Torah, my God. Em Dorácia. Remis. Eu vi um desenho. Você é um escrito com o dedo de fogo. Sobre você. Um desenho escrito com o dedo de fogo. E o desenho era de uma casa. Deus me disse. Diga a ela que estou visitando a casa. A água. Ai, my God. Diga a ela que estou quebrando uma maldição naquele lugar. Ai, Dorácia. Ai, Dorácia. Ai, Dorácia. Vai fazer muito forte isso aqui. Deus visitou lá. E o que se torneu, mas aquele lugar. Você estava tão desesperado. Eu tinha vontade de assumir. Ela diz ela. Ai, Dorácia. Ai, Dorácia. Ai, Dorácia. Cante. Mas o Senhor diz assim. Vem um vento de brisa. Vou trazer paz a aquele lugar. E até lá pra um chico, eu, o Senhor, estarei contando quatro anos Quem pode adorar, amém? Quem pode adorar, adorar, adorar? Vamos! Aleluia. Ai, Moqui! Aleluia! Aleluia. Aleluia! Em casa! Oh meu Deus, o que é isso? Escuta, escuta, escuta o que eu estou falando Ele está preparando um tempo de paz para a tua alma Um tempo de paz para a tua casa Um tempo de paz para a tua alma Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Aleluia! Aleluia! Olha para mim que o negócio é sério Aleluia! 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 Jesus identifica um cansaço na alma Jesus identifica um cansaço mental Porque um dos componentes da alma é a mente E aí Jesus diz que eu vou levar vocês para descansar Eu vou levar vocês para repousar Oh meu Deus, quem quer? Só quem quer eu dou a minha mão Quem quer? Oh meu Deus Olha, eu vou liberar algo aqui Eu vou liberar algo aqui Eu vou liberar, ai meu Deus Escuta Eu vou liberar Eles vão com Jesus no descanso Mas aonde é o descanso de Jesus? Aonde que Jesus está levando para descansar? Aonde é o poder? Zero Glória a Deus! 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 Aleluia! Glória a Deus! Eu pensei que era um risorte Eu pensei que era um risorte Eu pensei que era um saque de paz Eu pensei que era um tubaico Eu pensei que era um tubaico Eu pensei que era um tatismo Os estentes Que eu ia descansar, eu ia repousar Mas Jesus está me levando para descansar no deserto Como é que eu explico isso? Só tem uma maneira de explicar isso É que o que é um chão de deserto Jesus chama de clínica terapêutica Alguém tá aqui Alguém tá aqui Alguém tá aqui Alguém está aqui Alguém está aqui O que você chama de deserto Tá chamando de um lugar de sossego De um lugar de descanso De um lugar de paz Chega Por que ele tá fazendo isso? Por que? Porque ele está indo com você Ele não tá te mandando Ele não tá te mandando Então onde ele está? Ele muda Onde está? É onde ele está? Ó meu Deus Diga pra pessoa Diga pra deserto Só é deserto Se você estiver sozinho nele Se Jesus estiver com você Ele já não vai mais deserto Será que alguém recebe esse negócio? Será que alguém recebe esse negócio? Entra todo mundo no barco E vão para outra marcha Eu não sei se você sabe Mas talvez o pastor aqui saiba Como é que era o barco Daquele tempo de Cristo Naquele tempo de Cristo O barco não tinha Leite Quem sabe o que é leite? O leite É o que fica lá Na ponta do barco Que a pessoa vai virando ele E conforme ela vira O barco vai para um lugar Para a direita Ou para a esquerda Naquele tempo o pastor Não tinha leite no barco Só tinha leite Então como é que se fazia Para que o barco andasse em arreta? Como é que se fazia Para o barco virar para a direita? Como é que se fazia Para o barco virar para a esquerda? Era através do sincronismo Da remada Para ele reto Não tinha que remar junto Para ele Será que alguém entende? Será que alguém entende? Que para o negócio andar em linha reta Você tem que trabalhar em unidade? Você tem que trabalhar em comunão? Você tem que trabalhar em unidade? Você tem que remar junto? Aleluia Glória a Deus 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 Eu estou falando que o negócio é sério Glória a Deus Se a sua mulher ou seu namorado Que eu vou e tiver ali Olha dentro da boleta do olho negro E diga para ele assim Só vamos caminhar em linha reta Se a gente remar na mesma hora Glória a Deus Se a gente remar na mesma intensidade Glória a Deus Na mesma força Glória a Deus 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 Descansa todo mundo junto, volta, volta, vem. O problema de muitos mistérios é que fica reba do seu lado. E quando você reba do seu lado, ele fica reba do seu lado. A família de vocês não pode ficar de círculo. A casa de vocês não pode ficar de círculo. Imagina se eu estou arremata aqui, aí o outro está arremata aqui. Não, para com isso. Tem que ser todo mundo junto. Quem faz o exercício profético? Faz o exercício profético. Junto. Aleluia. 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 Diga para pelo menos duas pessoas Para pelo menos duas pessoas Diga assim, vamos rebar juntos Vamos rebar juntos Aleluia 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 Eu estou ministrando algo Para mudar a história sua Até dezembro Até dezembro dezembro Que dois de vós Concordarem na terra Espegaram o Senhor Aleluia Aleluia Se você começar a concordar Eu vou junto Até dezembro de milagre Até dezembro de mudança Até dezembro de libertação Tem transformação Aleluia 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 E o novo marco de Jesus Ele estava tudo em sincronismo Seis para um lado Seis para o outro Ele lá no fundo Solta a detecção Agora ele se cunha Quando eles queriam virar Falaram um pouco Segura Meu Deus, eu sinto uma moção aqui Uma graça Cadenas estão sendo quebradas Cadenas estão sendo quebradas Porque conhecereis a verdade A verdade o mundo inventará O que eu estou ensinando aqui é verdade O que eu estou ensinando sobre a tua vida Vai trazer libertação O que eu estou ensinando sobre a tua vida Você é de camisa Roda Pique Os homens modernos Quando a multidão olhou Presta atenção no que eu vou falar agora E viu o barco Indo em linha reta do outro lado A multidão A multidão reconhecendo os Reconhecendo os Diga assim Reconhecendo os Reconhecendo os Reconhecendo os Reconhecendo os Pega aqui Tudo está nessa palavra Reconhecendo os Então a multidão olhou E não viu o Jesus Não é reconhecendo o Não é A multidão simular É Reconhecendo os Pural Quer dizer que a multidão olhou E reconheceu os discípulos Se eles reconheceram os discípulos Quer dizer que naquela altura do campeonato Os discípulos já eram Já era o sinônimo de Cura, libertação E larga Transforma Quer dizer que naquela altura do campeonato Os discípulos já eram Uma referência Aleluia Quer dizer de novo Não para não Cansou a mão Cansou o dedo Não para não Aleluia Naquela altura do campeonato Ele já era o Juscelino Uma referência É de sobrenatural Aleluia Reconhecendo os Eu vou ministrar Que é muito forte Eu ministro que é daqui Para diante Você vai passar a ser uma referência Orgada Camante Referência de larga Referência de cura Referência de transformação Referência de libertação É a referência de Cristo Aleluia Aleluia Você vai theo d'eus, vai theo d'eus, oh d'eus, oh d'eus, oh d'eus, oh d'eus, oh d'eus, oh d'eus. Vai theo d'eus. Oh d'eus, oh d'eus. Vou ter tempo para falar o d'eus cheque. É pode mesmo? Pode Você não vai gostar Dá uma conversa Agora das vezes Dá uma conversa Para de olhar para o homem Para de olhar para o homem Você tem que olhar para Deus Se tira Se é conversa de pecador Se é conversa de quem tem caráter De Deus, filha por Deus Porque quem tem filha por Deus Olha para mim Olha para o meu testemunho Seres imitadores de mim Como eu sou de Cristo Aleluia 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 Vai apertar aqui para nós Vai apertar aqui A gente pode falar isso Para de olhar para o homem Olha para Deus Por quê? Porque o homem está fazendo Coisa errada Aí a gente quer até no ar Mas aquela multidão Reconheceu Nos que se for Aleluia O poder de Deus A graça de Deus A virtude de Deus Levanta a bala Eu vou profetizar Você tem que ser uma referência Você vai ser uma referência Você vai ser uma referência Em nome de Jesus Cristo Você vai ser uma referência Aleluia 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 A gente não olhou e reconhecendo A gente não olhou e falou Opa A gente tem que ir lá Opa Ali tem libertação Opa Aqui tem salvação Opa Aqui tem cura Opa Aleluia Aleluia Para se transformar em uma referência Você tem que tomar a cruz Dia após dia e se... Aleluia! 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 Cadê você? Cadê você que quer? Aleluia! Eu vou fazer você! Aleluia! 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 Eu prestes a referência tão grande tão grande tão grande de Deus de cura de libertação de transformação que uma spottedão saiu à pé à pé Aquele, pastor, olha pra mim aquele percurso de barco Era 10 quilômetros Em minha regra 10 quilômetros Em minha regra 10 quilômetros Mas para as pessoas chegarem Para o outro lado a pé Elas tiveram que olhar 16 16 quilômetros 16 quilômetros 6 quilômetros a mais A pé E um caminho Depreciado Com pernas, com buracos Tendo que dar a volta em mochas Machucando o pé Finindo o pé E olhando para o barco Olhando para o barco Quanto mais eles sejam lá, mais eles correm Quanto mais eles correm Ao ponto de chegar Primeiro do outro lado Chegaram primeiro Eu vou dizer mais uma vez Chegaram primeiro Aleluia 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 Quando Jesus chegou Eles já estavam, Tiago Jesus tomou um susso com eles Segura, segura, segura Se fosse justiça hoje Se o crente de hoje Chega na mara E vê que Jesus saiu com o mar Quem queria fazer? O crente de hoje Jesus Jesus, eu estou para trás O crente de hoje Jesus esqueceu de mim Jesus me deixou para trás O crente de hoje Eu vou voltar para casa Não dá mais para encontrar O crente de hoje Agora eu já estou fora Eu vou voltar Crente de antigamente A conta que ele está agora Aonde ele vai chegar lá? Meu Deus Oh meu Deus Alguém vai pegar O crente de você é O que fica para trás Qual que sai correndo Para chegar primeiro Aleluia Aleluia Balança a pessoa Balança ela assim E de verdade nós temos duas opções Ou ficamos aqui parados Ou estaríamos correndo E chegamos primeiro Aleluia 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 Alguém está entendendo Alguém está entendendo Alguém está entendendo Eu sou da turma Do que vai a pé Mas vai chegar primeiro Inscreva-se Aleluia 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 A gente vai chorar É que está faltando gente assim Tá voltando o crente assim, tá voltando o crente que saca pé, machucando o pé Caindo, levantando, sol quente na cara, mas vai chegar primeiro, vai chegar primeiro, vai chegar primeiro Aleluia! 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 9 e 4 Sangue de Jesus Ele sai correndo E andam 6 quilômetros a mais E chegam o primeiro Quando Jesus Enquanto ao mar Ele olha A multidão da vida E a Bíblia diz que Jesus Se compadeceu deles Glória Glória a Deus Se compadeceu deles Agora vamos te perguntar Jesus se compadeceu No choro deles? Foi no choro deles que se compadeceu? Foi porque ele caiu tudo Foi isso que fez a luz Ficar com compaixão deles Foi choro Foi grito Foi desespero Foi ele que ficava julgando Ele que era o Senhor Mais lindo Mais grande Foi ele que fez a luz Se compadeceu deles O que que fez a luz Se compadeceu deles? O saco Cristo Aleluia 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 Alguém está me entendendo Alguém está me entendendo Que não é lágrima Que convence Jesus Não é choro Não é ficar cantando bonito Falando que ele é lindo Que ele é maravilhoso Olha Deus O que faz Jesus se compadecer é o seu sacrifício É o seu esforço É o seu esforço O seu sacrifício Isso sim faz Jesus se compadecer É por causa do seu sacrifício que ele muda É por causa do seu sacrifício que ele opera milagre Ele errou a boca para não traumatizar Eu vou olhar tudo o que você fez Este ano de 2019 Todo sacrifício, todo esforço Vai ser recompensado Aleluia Oh meu Deus, quem pega a sua palavra Ainda este ano Ainda este ano Os céus vão responder No teu esforço No teu sacrifício Com milagre Quem recebe O texto vai dizer que Jesus cura muitos ali Porque ele curou Por causa do esforço de Deus Do sacrifício de Deus Pergunta a pessoa que está do teu lado A pessoa que ela se rei Quer que Jesus se compadeça de ti? Então não chora Não grita E também não bajura Se esforce Glória a Deus 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 Nove e oito Quem fica comigo até nove e vinte Glória a Deus Dá glória aí, dá glória, aplaude. Ô meu Deus, tá recebendo tanto hoje, né? Passou o filme, passou o vídeo. Ô glória, todo o seu esforço nesse ano, Deus vai recuperar ainda este ano. Aleluia! 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 Quando a hora passa, o dia de anota, os discípulos olham para quase 15 mil pessoas e dizem para Jesus, Mestre, manda esse pessoal, manda esse pessoal sair do campo, com a aldeia, com a cidade vizinha, para eles comprarem comida para eles, porque já está quase anoitecendo. Eles olham e vão ter o problema. Eles olham e falam, rapaz, esse povo já está com fome, tem que mandar esse povo embora para eles arrumarem comida para eles. quantas vezes, olha para mim, já estou terminando, a gente não faz esse tipo de oração, falando, Deus, tira isso da minha vida. Deus, leva esse problema para longe, manda esse problema para o campo, baldeia, manda esse problema para o visivo, manda esse problema para lá. eu já vi até, eu já vi marido e mulher falando, Senhor, leva, leva, eu já, eu já, eu já, eu já cheguei no monte, quebra a palma em casa acontecendo, que eu não penso que ele que leitava por um lado aqui, não tem ninguém fingido de santo não. Meu caso, a paz acabou umas 10 vezes, não acabou por causa de Jesus. está quebrando em casa, eu vi para o monte, essa mulher fazendo as malas praticamente, chegar no monte e falar, Deus, sou eu ou ela? não pode ir para você, tá bom, então vamos lá, estou eu, 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 Naquela hora Naquela hora Na raiva Naquela hora que a gente conhece a vista Que você não vê nada Naquela hora Você procura a voz Cadê você? Os discípulos Estavam numa angústia tão grande Com aquela multidão Que fizeram uma oração pra Jesus Pedindo pra ele dar um dinheiro novo Pergunta a pessoa que está dando a vida Se você já fez nessa oração Pedir pra Jesus Você já fez essa oração? 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 Leva, pega a terceira Jesus, pega a terceira Pega a terceira Você já fez? Você já fez? Já fez? Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Quando eu era pra comer Eu fazia pior ainda Quando eu era pra comer Eu saia com um punhado de salmosso Nas costas assim E lançava na cana Vai e não volta Eu já fiz Eles fizeram essa oração Pedido Pra Jesus mandar Todo mundo embora Tirar a vida deles Mas por que eles fizeram esse pedido? Porque eles não entenderam Quem eles eram Eles não sabiam Tiago Que aquelas pessoas Estavam ali Por causa deles Porque eles eram a referência Aleluia! Aleluia! Todas vezes a gente pede Pra Jesus tirar uma pessoa Da nossa vida Que veio justamente Por causa de nós Que veio justamente Por causa de você Que veio justamente Por expectativa em você Você não falou Que queria ser referência? Aleluia! Quem falou que queria? Deixa eu te contar A parte B Eu te falei A parte A E você falou Que é Agora deixa eu te contar A parte B Quando você é referência Só vem pessoas Com problema Não Só vem feio Só vem doente Só vem quebrado Falido Eu já briguei Com Deus Tem isso aqui não? Eu já briguei Várias vezes com Deus Falei Deus que história é essa? O empresário Só vale na minha volta Quebrado Falido É ué Quando eu vou olhar Para o cara Ele fala Eu não estava em tal igreja Tenho carro Eu não estava em tal igreja Eu não sei quantos mil Eu estava no seu Eu não tenho quantos mil Aí ele chega na minha porta Eu tenho que rentar 50 Dá para ele Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Falei Deus que que é isso? Por que a pessoa não aparece na porta Cheia de problema? Ele disse Porque eu não sei a diferença A quem está com problema Vai atrás de alguém Com expectativa de solução Então se ela bateu na sua porta É porque ela acredita que você tem algo Para mudar a história dele Cada vez que você tem algo Para mudar a vida Ah 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 Quem falou aqui que ia ser a referência Se prepare Vai vir muita gente com problema Você vai querer orar Mas vamos para Deus levar Mas Jesus vai dizer para você Dá você de comer a ele Eu andei eles oraram e falaram Senhor Manda eles embora Jesus disse assim Epa Vocês vão mudar de comer a eles Amém 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 Levanta a mão Levanta a mão Eu vou entregar isso Jesus não vai tirar ninguém da sua vida Jesus não vai levar ninguém Jesus não vai levar ninguém Vem embora Jesus vai te dar graça Para resolver essa situação Jesus vai te dar graça Para resolver o problema Jesus vai te dar graça Olha 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 Ei vocês que comenta a eles A eles Olha quase 15 mil pessoas E perguntam Como Como alimentaremos eles Com 200 terados E Jesus pergunta O que vocês tem ali Glória 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 a Deus Sabe qual é o nosso problema? Fala ou não? Fala Fala ou não? Fala A gente só apresenta problema para Deus A gente só fala o tratamento do problema e do problema Mas nós não apresentamos nada de solução Meu Deus Quando eles falam para Jesus Quando eles falam para Jesus Manda eles embora E Jesus fala Vem Vem Dá vocês Vem Aí eles apresentam o tratamento do problema Como? O dinheiro Vai ser Não dá Aí Jesus pergunta Mas o que você tem? Você me falou Que você não tem Me fala o que você tem Por que Jesus pergunta isso? Me pergunte por quê? Porque Jesus sabe que você não tem o seu problema Glória a Deus Você também tem solução Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus sabe que você também tem ônus Então você tem ônus Mas também tem ônus Olha pra pessoa que está do teu lado Mas está tudo entrando Olha pra ela Diga assim pra ela Jesus sabe Jesus sabe Que pelo menos o chupão Qual o peixe você tem aí Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você olha assim e fala Disco juro Que cara é o Deus Quando ele começa a falar Você fala O pai é inteligente O cara é inteligente demais Mas por quê? Porque Deus não deixa Ninguém ser nada Glória a Deus Quando alguém não tem alguma coisa Ela tem outra Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você não tem Glória a Deus Tem gente Glória a Deus 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 Então Jesus pergunta O que vocês têm? O que tem de Zair? Porque Jesus sabe Que alguma coisa você tem Aleluia E sabe o que eu aprendi aqui Pra terminar? É que Jesus nunca pede muito de nós Aleluia Eu vou dizer de novo Jesus nunca pede muito de nós Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vou dizer mais uma vez Jesus nunca pede muito de nós Jesus falou assim Olha como é que Jesus falou Se você tiver fé Do tamanho de um grão De mostarda É muita fé que ele pediu? É uma fé muito grande que ele pediu? Ele disse que se tiveres Do tamanho de um grão de mostarda Direi essa montanha Passa daqui pra lá E ela passará E ela passará Quer dizer que Jesus nunca pede demais Ele nunca pede muito Mas ele pega alguma coisa Aleluia Nem que seja um pouquinho Você tem que ter Nem que seja um pouquinho de fé Um pouquinho de esperança Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que tem alguma coisa? Cadê? Cadê você que tem alguma coisa? Cadê? Cadê? Aleluia Eles olham pra Jesus e diz Senhor O que temos aqui são somente Cinco pães Faz assim com a mão Cinco pães Com a outra diz Dois peixes É o que nós temos Quem quer fazer profeticamente isso? Estende a mão pro céu e diz Senhor O que eu tenho é só isso É só isso A resposta de Deus pra você É o suficiente É o suficiente É o suficiente Pra me fazer um milagre É o suficiente Pra me operar a multiplicação É o suficiente Pra você entrar na faculdade Pra você abrir empresa Pra você comprar carro Pra você fazer um lixão É o suficiente Aleluia Aleluia Olha pra pessoa que tá do teu lado Diga pra ela Tá entendendo? Tá entendendo Que esse pouquinho que você tem É o suficiente Aleluia Aleluia Algum dinheiro Pensa por no bolso Vê se acha Pelo menos dois real Uma moeda Vê se acha alguma coisa aí Vê se acha alguma coisa Vamos fazer um lado profético Aqui agora Você vai pensar No que você quer comprar Você vai pensar Agora No que você quer comprar Você vai pensar Agora No que você precisa pagar Você vai pensar Agora No que você tem Pra resolver E você vai pegar Essa poeta Esse dinheiro E vai dizer assim Senhor O que eu tenho É só isso Pra resolver Aquele progresso Aleluia É o lado profético Levanta a mão assim Olha pro céu Com fé Com muita fé E diga Senhor O que eu tenho Agora fala Pra resolver Fala o que você tem Que resolver É isso Assim diz o Senhor É suficiente É suficiente Pra ele fazer O milagre É suficiente Pra ele mudar A tua história É suficiente Amém O que eles precisavam Fazer Estão delimando O que eles precisavam Fazer Colocar a mão De Jesus Quando eles Colocam na mão De Jesus Olha pra mim O segredo E o segredo Eu estou delimando Deus não quer o que é ver Deus não quer o que é ter Deus não pede Dinheiro Pra ninguém Ele não precisa Do dinheiro De ninguém Deus pede A nossa Atitude de fé Deus pede O nosso ato De esperança Deus pede A nossa Fidelidade Deus pede O nosso creio Quando eles falam Nós fazemos isso E entrega Na mão de Jesus Quem Jesus faz Pega e Leva pro céu Amém Pai Eu te dou graças Eu abençoo Este alimento Eu abençoo Estes cinco pães Estes dois peixes Aí Jesus Trae-se O segredo E bota na mão Dele de novo Amém 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 Foi pra mão de Jesus Jesus Ele levou Do céu E trouxe E colocou Na mão Dele de novo Quando volta Pra mão Dele de novo Voltou Multiplicado Não Voltou Cinco pães E os dois peixes Só que voltou Com uma virtude Diferente Só que voltou Um pão Diferente Voltou Um peixe Diferente Anu Ramai 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 Nácia Porque não tem como Ir no céu E voltar do mesmo jeito Não tem como Ir no céu E voltar do mesmo jeito Não tem como Ir no céu E voltar da mesma maneira Se a sua oferta Vão no céu Ela volta Diferente Se a sua oração Vão no céu Ela volta Diferente Terceba aqui Terceba aqui Queria contar pra vocês O tamanho desse milagre Que você só Entenda esse milagre Se você fizer Conta matemática Tem alguém aqui Formado em álgebra Geometria Matemática Tem alguém aqui Tem alguém aqui Que mexe com dinheiro Todo dia O senhor tem cara Que só não faz inteligente Me ajuda aqui Cinco mil homens O meu Dez por cento De cinco mil É quantos? Ela ajuda Eu vou ali Dez por cento De cinco mil É que Eles tinham Que erros Pães Então quer dizer Que eles não tinham Dez por cento Um por cento De cinco mil É quanto? Olha essa bola Com a paz Ele a partir de hoje Vai decorar Essa água Todinha Vai nunca mais Passar Então eles tinham Cinquenta pães Então eles não tinham Um Quantos pães Eles tinham? Cinco Quantos por cento Era cinco pães Para cinco mil Zero Vírgula Zero Meu Deus Aleluia Temos um problema Aqui Um Vem Seis mil é quanto? Um Vem seis mil é quanto? Porque o Não se Não se multiplica Na matemática humana Mas a matemática Isso é a água Meu Deus Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Um por cento É o que eles tinham Zero Vírgula Zero Você quer ficar De cinquenta mil? Quanto que é Um por cento De cinquenta mil? Ok? Quanto? Cinquenta Um por cento De cinquenta mil É quanto? Quinhentos 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 Mas se você não tiver Quinhentos E você for Zero Zero Vírgula Zero Você tem cinquenta Qualquer uma Que tem cinquenta Leais Era o que eles Tinha Zero Vírgula Zero Um por cento Para resolver O problema Oh meu Deus Eu estou profetizando Algo aqui Eu estou profetizando Que o seu Um por cento Seu zero Vírgula Um por cento É o suficiente Para ele fazer Milagre Na história Para ele fazer Milagre Mas você não tem cinquenta Para ele fazer Milagre Não vai Não vai Milagre Não vai Não vai Não vai Milagre 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 Conhece o mundo Que o seu É o que ele Algo Se aluga Prédio Você compra A cadeira Mas como passou? Tem que ir no céu e no altar Glória 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 a Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh aleluia Oh aleluia Há uma unção aqui hoje de prosperidade Há uma unção aqui hoje de milagre Há uma unção hoje de cura Há uma unção de renovo aqui Quem quer vir aqui a frente? Quem quer vir aqui a frente pra gente orar junto? Quem quer vir aqui a frente pra receber? Quem quer vir aqui a frente? Quem quer vir aqui a frente receber esse renovo? Receber essa unção que despedaço o jugo Quem quer vir aqui a frente pra receber um bálsamo terapêutico de Deus pra tua alma? A tua alma precisa de descanso Vem mais pra cá 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 Vem mais pra cá